Eu sou o Lobo no Minecraft e o meu objetivo hoje aqui é me transformar em um lobo de gelo. Eu estou em um universo onde tem diversos tipos de lobo. Lobo de fogo, lobo de gelo e até mesmo um lobo da lua. Onde ele é o mais forte de todos. E o meu objetivo aqui é evoluir e ficar mais poderoso basicamente. E aqui embaixo era pra atar os meus poderes. Porém eu não tenho porque eu preciso conseguir essas moedas e desbloquear os meus poderes. E pra isso eu preciso trocar aqui com o Villager Lobo, que tá com essa fantasia bem esquisita. Mas se eu conseguir essas coisas aqui, ele me entrega as moedas que eu preciso. Então pra me tornar um lobo forte eu vou precisar disso. E você pode perceber que eu tenho cauda aqui, eu também tenho aqui ó, orelhas de lobo e até garras de lobo. Mas eu vou me transformar por um lobo por completo daqui a pouco. Mas que nem eu disse, pra isso eu preciso coletar madeira o suficiente. Então eu vou ter que derrubar essa árvore aqui na machadada. Eu acho que vai ser fácil né, só vamos vir até aqui ó, trocamos aqui moeda com ele já ó. Ah, eu tenho 12 já. Ah, consegui ó, precisava de 10. Toma aqui as moedas. Na teoria, ó. Caraca, eu virei minha primeira forma, a forma lobo. Caraca, e eu posso aqui ó, voltar a ser a forma humana se eu quiser. Voltei a ser humano, a lá. E eu posso voltar a ser lobo a hora que eu quiser. Uf, virei de novo. E agora que eu percebi, se eu quiser, eu posso depois virar todas essas formas lobo aqui. Tem aqui ó, a forma lua. A forma eu acho que é de gelo, floresta. Tem vários tipos. Mas é que eu mais quero esse aqui da lua, que é o mais forte de todos. Inclusive, ele é tão forte que ele consegue voar. Mas vamos testar meus poderes aqui. Primeiro, eu tenho esse ataque de mordida. Rau! Nossa, da hora demais. E eu tenho um ataque aqui que tá bloqueado ainda. O único ataque que eu tenho é esse Rau! Beleza, certo. Agora, eu preciso falar com o meu líder da Alcateia aqui. Porque por enquanto, você pode perceber que eu sou um lobo normal, sem elemento. Mas eu vou me transformar em um lobo elemental. Fala, chefão! Como é que você tá, meu parceiro? Eu quero me tornar um lobo alfo um dia. Eu quero me tornar um lobo alfo um dia. Eu quero roubar teu lugar, rapaz. Desculpa aí. Tá legal, ele me deu uma missão. Eu preciso derrotar 10 monstros utilizando a minha mordida. E eu não sei pra que, na verdade. Eu não entendi. Mas eu vou utilizar pra testar mesmo a minha força mesmo, né? Olha só. Ali é o reino do lobo de fogo. Lá que eu vou desbloquear os poderes de um lobo de fogo. E ali tem um lobo da cerejeira também. Que eu vou poder me transformar mais pra frente. Por enquanto! Ai, meu Deus! Eu tenho que acabar com esses... Sai fora aqui, rapaz! Vou acabar com esses zumbis aqui. Ó, derrotei um. Ó, dá pra atacar mais de um de uma vez. Isso é bom. Eu vou juntar vários aqui então, ó. Ó, ó, ó. Toma! Nossa, acabei com quatro de uma vez. Toma! Rapaz, vocês estão lidando com o lobo aqui, Nito. Que vai ser o lobo alfa algum dia, rapaz. Se vocês não me atacarem, não. Eu tô maluco. Toma! Completei a missão. Agora que eu percebi, eu tô com fome, cara. Eu não tenho nenhuma comida. Eu vou ter que comer essas cais de podre aqui mesmo. Não tem jeito. Fala, chefe. Aqui, ó. Consegui tudo pro senhor aqui. Ele falou assim, ó. Excelente trabalho, meu jovem pupilo. Ó, ele me deu um presente! Caraca, ele desbloqueou minha arranhada. Ah, olha só minha agarrada agora aqui, ó. Dá uma olhada. Ó aqui, ó. Aranhada. Tá, ele pediu pra eu dar mais moedas pro char... Vamos lá, então. Toma aqui mais moedinha, rapaz. Oi, achei comida aqui. E o meu chefão lá, ele pediu pra eu encontrar o lobo da lua. Por enquanto, eu não sei o motivo. Mas eu quero ver esse lobo da lua aí e ver se ele é forte. Vamos até lá, vamos até lá, vamos até lá. Ô, lobão! Cadê o lobão? É esse daqui. Só pode ser esse aqui. Caraca. Esse lobo aqui tá falando que ele protege todas as alcateias por aqui. Olha só, esse daí é o campo de gelo. Ele tá mostrando todos os campos onde eu preciso ir pra poder virar todas as formas, desbloquear todas as formas. Esse aí, ó, o do fogo. Nossa, esse daí é um dos que eu quero bastante. Meu Deus do céu. Olha só, rapaziada. Tá todo destruído esse lugar aqui. E eu preciso virar todos os lobos pra conseguir reconstruir esse templo. Tá acabado, meu Deus. Ó, eu posso conseguir mais moedas. Caraca, esse cara aqui troca por, olha só, um ouro por 64. Legal. Tá, eu tenho que escolher qual vai ser o meu primeiro versão lobo. Eu acho. Vou escolher esse aqui. Vou escolher esse daqui, ó. O gelo. Eu quero ver o lobo do gelo. Ha, ha! Estamos aqui no campo do gelo. Fala, galerinha do gelo. Olha só, esse aqui são os lobos do gelo. E é o seguinte, eu preciso virar, ficar mais forte aqui e virar todos os lobos pra poder unir, rapaziada. Porque todo mundo aqui, ó, é meio desunido, sacou? Olha lá, esse daqui, ó, ele não gosta dos outros lobos. Meu Deus, que da hora, cara, eu quero ver esse negócio logo. Aqui, ó, aparentemente, se eu colocar minhas moedas aqui, eu consigo virar a próxima forma. Nossa, mas ele precisa de muita moeda, hein? Olha só, esse daqui, ele troca por outras coisas, tá? Bola de neve, salmão cru, esse tipo de coisa. Por sorte, eu tenho aqui, ó, essa pá, né? Então ela me dá muita bola de neve, se eu quiser. Ah, eu tenho uma picareta aqui, ó. Vou pegar a picareta e a pá. Deixa eu ver o que tem nesses baús também aqui, ó. Sempre no baú tem alguma ajuda, certeza. Ah lá, tem muita coisa já. Que isso, gente? Mas eu encontrei tudo nesses baús que eu preciso? Que beleza! Tá legal, eu vou trocar as próprias coisas dele por moeda. Eu vi que ele troca também lápis lazuli. Eu preciso pegar aqui pra poder conseguir o máximo de moeda possível, porque eu tenho oito. Eu acho que pra virar o lobo de gelo, eu vou precisar de mais ou menos umas cinquenta. Aí. Ah, lápis lazuli aqui, ó. Só que ele dá dezesseis moedas por trinta e dois. Nossa, é muito difícil, hein? Por sorte, na região toda aqui, ó, tem lápis lazuli. Ó, eu tô com cinquenta e seis. Vamos ver quanto vai encher aqui pra eu poder virar um lobo. É, rapaziada, tá quase acabando minhas moedas. Eu acho que eu vou precisar de pelo menos mais vinte moedas. Ó, consegui mais dezoito. Ele não tinha visto que dava pra colocar mais dezoito. Ai, não, cara. Por pouquinho, meu Deus do céu. Olha só isso daqui que não encheu. Olha, tem um baú aqui. Deixa eu ver o que tem nele. Maçã dourada, mudas. Olha, um outro ótimo jeito de conseguir moedas é derrotando monstros. Então, é isso que eu vou fazer por enquanto. Aqui é o monstro. Toma, rapaz. Toma, mordida. Acabei com mais um, beleza. Toma. Toma mais uma mordida. O problema é que cada monstro dá só dois de dinheiro. Dois. Arranhada. Toma, rapaz. Toma. Acabei. Mas já que é bastante, né, parando pra ver aqui. Olha só. Já consegui... Ai, foi derrotado. Caralho, se eu fico no shift, eu consigo voltar aqui pro templo em um segundo. Isso é ótimo, hein? Tá, agora eu tenho 16 moedas. Eu não tenho dúvidas que isso daqui já é o suficiente pra poder carregar tudo. Foi! Desbloqueamos! Agora, eu sou um lobo do gelo. Só que eu preciso desbloquear... Aranha! Toma aqui! Uou! Caraca, o lobo do gelo é muito mais forte que o lobo normal. Olha isso. Eu dei um ataque aqui. Eu não sei o que é isso. É uma... Um sopro do gelo. Caraca, eu lanço gelo. Quer dizer, sopro do gelo é tipo isso, né? Como se fosse um sopro de fogo, só que do gelo. Legal. E eu tenho um poder aqui que ele é bloqueado, infelizmente. Que ele chama Flash Freeze. E eu imagino que pra poder desbloquear ele, eu preciso fazer alguma missão do chefão aqui do negócio. E claro, eu também posso virar aqui a minha forma humano lobo do gelo. Nossa, cara! Que legal! Vamos conversar aqui com o chefão. O chefia! Fala, chefão! Ele meteu o pé daqui. Ele falou que ele precisa que eu mostre pra ele que eu sou, assim, merecedor. Merecedor de ganhar os poderes do lobo do gelo aqui. Vou mostrar pra ele que eu sou aqui, rapaz. Ó, eu tô muito maneiro. Ele pediu pra contar ele na caverna. Aqui, ó. Essa caverna aqui do gelo. Caralho, que legal. Onde eu ando? Eu congelo. Que legal isso aqui. E onde eu ando, eu vou pegando as coisas dos baú. Fala, loboão do gelo. Ele falou pra eu testar aqui, ó. Ah, lá. Pra testar os meus poderes do gelo. Que eu consigo andar por aqui. Ó, e congelo tudo. Fala, chefão. Beleza? Pode achar que... Nossa, cara. Olha isso aqui. Que louco. Nossa, que é muito maneiro. Ó, ele me deu... Peraí, peraí, peraí. Ele pediu pra eu utilizar isso daqui pra atacar... Ah, pra atacar esses monstros aqui. Beleza. Caraca, ele conseguiu congelar o lobo... O lago inteiro. Nossa, esse poder dele é brabo, hein? Tá legal. Eu vou congelar aqui, ó. Esses daqui com o meu poder. Nossa, pessoal. Isso daqui é muito mais forte. Esse poder aqui do gelo deles é muito mais superior do que o lobo normal. Que louco. Beleza. Se eu derrotar 10 esse aqui, eu vou mostrar pra ele que eu sou merecedor do poder do lobo do gelo. Caraca, toma aqui. Isso. Acabei com esses daqui. Ótimo. Acabei com todos eles aqui. Mostrei pra ele que eu sei utilizar o poder do gelo. E agora ele quer que eu chegue até ele. Meu Deus, mas esse cara aqui ele quer que eu ande pelo reino todo. Não é possível. Vou destronar isso em vergonha. Vou destronar ele. Brincadeira, brincadeira. Vamos lá conversar com o chefia. Só tô ansioso pra saber qual que é o poder meu agora, né? Eita! Joguei poder de gelo nele. Tá bom, acho que só perdeu só um refresquinho isso aqui, né? Oh, ele me deu o poder. Da hora, da hora, da hora. Vamos ver aqui. Nossa, que louco. Eu preciso testar imediatamente a força desse meu novo poder aqui. Tô aqui na caverna. Beleza. Pó vem, monstrão. Pó vem, monstros. Beleza? Toma! Nossa! Eu congelo os bichos legal mesmo. Eles ficam congelados. Cadê o sem vergonha? Aqui, ó. Vou congelar isso. Ué? Mas eu congelo eles e eles continuam me atacando? Eu não tô entendendo agora. É, esse meu primeiro ataque parece ser melhor. Que apesar desse aqui ser muito mais maneiro, ó. Deixa eu ver se funciona. É, pros mobs que não atiram pelo menos, funciona. Nossa, mas na moral, na moral, esse poder do gelo aqui, ele é extremamente OP. Eu não sei se ele é um dos mais OPs do lugar, mas ele, assim, é muito OP. Olha esse meu visual, né? Esse meu visual aqui é muito louco. Eita! Fui derrotado! Mas agora, só de brincadeira, eu já consegui 57 moedas. Ai, eu posso doar minhas moedas? Se eu quiser, pra poder aumentar a minha vida. Ah! Então eu posso aumentar nível 4, nível 5 e eu vou ganhando mais vida, cada vez mais. Nossa, mas tem muito louco pra desbloquear. Tem muito louco pra desbloquear. Tô aqui agora e olha só, eu tô aqui no tempo da lua. E agora, finalmente, uma das cabeças aqui, um dos poderes de gelo agora, já tá aqui, ó. Meio que curando a estátua do lobo da lua. Porém, pra eu completar ele, eu preciso pegar todos os lobos. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o lobo aqui, ó. Da cerejeira, exatamente aqui. Vamos aqui, ó, no reinado da cerejeira. Ah lá, vamos ver aqui como é que é o lobo da cerejeira. Nossa, que lobo bonito aqui. E aí, lobo bonito, tudo bem? Você está falando com o lobo do gelo. E aí? Acho que não deu muito certo, não, gente. Eu vou ter que passar uma cantada pra ela. Fala, gata. Quer dizer, não, não pode falar. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É um lobo, meu Deus do céu. Fala, loba. Como é que você tá? Você tem bastante cereja, né? Caraca, ela tá tímida mesmo. Pera aí, eu acho que essa aqui não é líder. Ah, não. Eu acho que ela é assim. Ah, é o mesmo esquema, tá? Eu tenho que colocar aqui moedas. E aí eu posso me tornar o lobo da cerejeira também. Quais serão os poderes de um lobo da cerejeira, hein? Agora eu fiquei muito na dúvida aqui, hein? Ó, é a mesma quantidade. Deve ser mais ou menos 80 aí. Só que com certeza, pra trocar aqui as moedas, deve ser outra coisa tudo bem diferente, ó. É isso mesmo. Flor de cerejeira, favo de mel, bolo, pétalas de cerejeira. Caraca, mas eu acho que é muito fácil, né não? Aqui, ó. Eu já consegui duas pétalas de cerejeira de brincadeira aqui. É, eu acho que essa aqui vai ser moleza. Eu só não posso tacar as abelhas aqui, né? Porque se eu bater uma abelha, vai vir 40 minutos. Tipo assim, se eu bater um tapa nela aqui, ó. Aí, ó. Aí, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caraca. Porque assim, ó. Tem abelha aqui, tem abelha aqui em cima, tem abelha em todo lugar. Como é que eu coleto, sabe? Eu queria coletar esse mel aqui, não consigo. Eita, tomei a tacar... Desculpa, galera. Era brincadeira aqui o negócio. Calma lá. Que isso? Meu Deus do céu. Vem o enxame de abelha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Galera, pera aí. Vocês estão falando... Sai fora, rapaz. Vocês estão falando... Deixa eu congelar eles. Vou congelar elas. Chega pra mim. Chega... Não deu certo. Não deu certo. Nossa, aqui tem um diamante. Caraca, eu posso trocar lá com o villager principal e conseguir muita moeda. E é isso que eu vou fazer agora mesmo. Fala, seu villager da lua. É o seguinte, eu tenho aqui uma... Um diamante pra você. Isso. Agora eu consegui tudo isso de moeda. Tenho 32 moedas aqui. Cara, olha só se eu... Eu consigo pegar aqui o favor de mágica com a tesoura. Ah, isso mesmo. Legal. Olha, eu acho que eu tenho quase todas as moedas suficientes pra poder me transformar no lobo da cerejeira. É isso mesmo. Falta pouquíssima. É, eu acho que pelos meus cálculos aqui eu já consigo me transformar. Ih, é isso mesmo. Desbloqueei o lobo da cerejeira. E ele tem outros tipos de poderes. Eu posso desbloquear outros poderes, mas pra isso eu preciso fazer mais missão da loba aqui, ó. Alfa da cerejeira. Eu não testei os poderes dele ainda. Mas hoje eu quero me transformar em um lobo de fogo. Que é esse lobo aqui. Só que ele tá bloqueado. Eu não consigo transformar nele. Porque pra eu poder transformar nele eu preciso fazer algumas missões. É isso que vamos fazer hoje. Mas antes, eu queria testar os poderes desse lobo e ficar na forma mais forte dele. Primeiro, o que será que esse lobo aqui de flor ele faz, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tchum! O que é isso? Oxi! Ele fez criar umas flores. Será que ele, tipo, cura a vida das pessoas? Vamos falar com a dona loba alfa aqui. Ah, é isso mesmo. Ele serve pra curar a vida dos nossos aliados. É isso mesmo. O que é isso? Pera aí, pera aí. Ela foi embora. Eu não vi o que é pra fazer. Pera aí, eu acho que é pra encontrar ela em algum lugar. Tá, ela mandou eu vir pra cá. Pera aí, pera aí. O que é que ela vai mandar eu pular daqui? Eu tô com medo, gente. Calma, é isso mesmo, rapaziada. Eu não sei, não. É, é... Tá falando que é pra eu pular aqui, ó. Será que eu pulo? Aita! O que é isso? Pera aí, é verdade. Aparentemente, eu tenho o poder de ficar aqui, ó, meio que planeando com esse lobo. Caraca, mas é meio esquisito o jeito que eu fico voando, mas tá bom, né? Tá, pelo visto, esse lobo aqui tem o poder de ficar voando. Cheguei, consegui chegar. Ah, tá. Agora ela tá falando aqui, ó, pra me testar, pra saber se eu sou bom o suficiente pra ter o outro poder, que é o... Que isso? O meu poder chama Sakura Explosion. É tipo assim, explosão de flores. Eu quero ver o que esse poder faz. Mas ela pediu pra eu recuperar os meus aliados. Aliados, fiquem tranquilos. Eu estou aqui, ó, pra curar vocês. Beleza? Tá, curei uma aqui, ó. Vou agilizar o trabalho. Vou colocar em dois ao mesmo tempo. Tum! Ah lá, eu consigo recuperar a vida deles mesmo. Que legal! Da hora isso aqui, hein? Mas pra recuperar, eu preciso soltar várias vezes o poder. Caraca, é um lobo mais da cura. Gostei desse lobo aqui. Achei interessante, hein? Certo, ó, curei todos os lobos aqui. Gente, tem monstros aqui. Sai fora? E um monstro? Como é que eu derroto ele com esse poder aqui? Rapaz, não é muito bom nessa parte, não. Opa! Ela liberou o poder. Agora tem o poder da explosão da Sakura. Cara, eu tô muito curioso pra saber o que que faz essa explosão da Sakura. Cara, o ícone aqui embaixo, ele é bem legal. Ó, e esse lobo aqui, ele realmente tem o poder de ficar voando por aqui, aparentemente. Tá, eu quero ver o que que esse poder faz. Um dos meus poderes é de cura e o outro é de explosão. Ah, uai. Ah! Eu solto várias pétalas. Essas pétalas são meio que... Caraca! Da hora, hein? São pétalas meio que... Venenosas. É como se fosse isso, pelo que eu entendi. Ó, e eu posso recuperar minha própria vida com o meu poder. Não sabia dessa. Legal, hein? Olha lá. Aqui, ó. Pétalas explosivas. Chega perto, rapaz. Chega perto. Por que você não chega perto aqui, zumbizão? Chega perto, rapaz. Mas... Caraca, esse poder aqui, ele é ótimo pra farmar. Porque ele ataca vários monstros de uma vez. E são ataques bem poderosos, tá? Não é ataque... Ah lá. Acabou com vários zumbis de uma vez. Mas peraí, peraí, peraí. Eu não tô ganhando moeda pelos meus ataques? Como assim? Não tô ganhando... Ah, é. Eu tô ganhando moeda. Sim, sim. Então, ó. É ótimo pra farmar esse daqui. Apesar de não ser o lobo mais forte, né? Mas ele é bom pra farmar. Gostei dessa lobo aqui de versão pétalas. Mas não vinha pra isso. Eu vim aqui pra tentar conseguir o lobo que, na minha opinião, deve ser o mais da hora de todos. O lobo do fogo. Mas olha só. Pra quem não sabe o que tá acontecendo também, eu tenho que recuperar a estátua do lobo da lua. Que é o lobo mais forte, que é o objetivo final dessa minissérie. E pra isso, eu preciso recuperar todos os elementos aqui de lobos. E um deles é o lobo de fogo. Vamos ver aqui. Com certeza o desafio do lobo de fogo vai ser complicado. Porque geralmente é complicado, né? O lobo de fogo. Geralmente as coisas de fogo é tudo assim, brafas. Ó os lobinhos aqui, ó. Logo, logo vocês vão ser o meu parceiro. É, mas antes, eu quero virar aqui e voltar ao seu lobo de gelo. Porque eu preferi o lobo de gelo, de qualquer jeito. E se eu pisar nesse lugar? O que que acontece? Eu não congelo! Eu não congelo! Meu Deus, não congela! Meu Deus, eu achei que ia congelar. Eu jurava, porque assim, eu tenho o poder de congelar a água, né? Pensei, ah, sei lá, vai virar obsidian. Mas não foi isso, não. Tá, pra conseguir os poderes do lobo de fogo, eu preciso colocar as minhas moedas aqui e conseguir completar. Mas geralmente é 70 moedinhas. Eu tenho só 30 por enquanto. Então eu vou ter que conseguir todas as moedas. Pra poder virar o lobo de fogo. Nossa, cara, deve ser muito maneiro. Deve ser muito maneiro. Eu queria poder ver o lobo do fogo, mas eu acho que o lobo do fogo, ele deve estar aqui em cima, só que... Ai, ai! Caraca, eu levo dano no fogo. Claro, eu não sou um lobo de fogo. Cara, olha só, eu vou morrer se eu tentar chegar lá. Se eu tentar chegar até o... Meu Deus do céu! Caraca, impossível! Não tem como chegar até o lobo... Ai! Meu Deus, não tem como chegar até o lobo de fogo, porque o lobo de fogo, ele deve provavelmente ficar lá em cima. E eu não tenho como chegar lá, porque senão eu vou morrer até chegar lá. Pera aí, não. Calma. Ele não tá lá, não. Ele tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha lá o lobo de fogo. Nossa, certíssimo. O que eu tava pensando tá certíssimo. O lobo de fogo é o mais da hora de todos. Pra conseguir farmar um pouco de moeda, eu vou entrar nesse lugar aqui e vou enfrentar alguns monstros pra ficar bem forte. Cadê? Cadê? Pode vir. Caraca! São blazes! Nossa, 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 nossa... Fui humilhado lá, gente. Perdi até... Foi muito feio o que aconteceu comigo, gente. Pelo amor de Deus. Eu achei que ia ser mais moleza, sinceramente. É! Voltamos aqui no reinado do fogo, né? Pelo menos isso. Tá legal. Eu vou fazer o seguinte. Antes de tentar enfrentar os monstros lá, eu acho que é melhor conversar com o trocador de moedas pra ver o que eu consigo. Ó, eu tenho aqui uns quartzos. Caraca! Nossa, eu tenho quartzo pra poder trocar demais com o cara. Ó, ele também troca aqui, ó. Fungo do Nether por moedas. Tem blaze também. Ah! Eu posso tentar derrotar os blazes. Eu acho que uma que vale a pena é o Nether quartzo, que é esse daqui. E também eu posso tentar conseguir o blaze lá. Só que pra isso eu preciso derrotar os blazes. Vamos ver se eu consigo, né, com esse lobo aqui. Tá meio complicada a situação. Magma. Aqui, ó. Os magma. Beleza. Ó, eu vou tentar acabar com ele. Eu acho que eu consigo porque eu tenho... Os meus poderes são bem fortes. Ai, ai, ai. Caraca, é verdade. Eles multiplicam, né? Tá legal. Ó, consegui derrotar bastante. Ó, já derrotei. Cadê o blaze? O blaze que é o bom aqui. O blaze dá bastante dinheiro. Olha só! Eles estão aqui, ó. Eu posso acabar com eles aqui. Ai, ai, ai. Nesse canto. Ai, meu Deus. Calma, calma. Sai fora. Joguei poder neles. Eu não lembro se esse magma aqui dá muito dinheiro. Espero que dê. Ó, o blaze tá ali, ó. O blaze tá exatamente nesse lugar aqui. Eu vou congelar ele. Beleza. Acabei com ele. Ai, cadê? Não deu pau de blaze? Ah, não, cara. Ó, tem esse nether quartz que tem aqui. Meu Deus. Sai fora, cara. Vocês estão me perseguindo. Fui derrotado. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra trocar com esse village aqui. Vai que eu tenho. Só trigo, só. Consegui uma moeda. Ô, beleza. Caraca, eu tô com 201 moedas. Eu não tinha reparado. Pera aí, ó. Antes, eu vou aqui, ó, aumentar a minha vida, já que eu tenho tanta moeda assim, né? Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar no nível 5, pelo menos. Beleza. Aumentei aqui, ó, minha vida. Agora eu tô com... Ó, eu tô com muita vida agora. Ah, isso aqui é o máximo. Tá, eu tenho duas barras de vida aqui agora. Então eu tô mais pancada mesmo. Derrotar aqueles magmas lá foi a melhor coisa que eu já fiz, gente. Meu Deus do céu, dá muito dinheiro. Ah, quem lá vai ser meu farmador de moedas? Com certeza. É isso aí. Eu consegui mais de 200 moedas. É porque eles vão ficando pequenininhos. E cada um que eu vou derrotando, eu ganho duas moedas. Acho que duas, né? E aí, eu vou ficando muito rico. É isso aí. Eu posso virar qualquer lobo. Vou virar o lobo da lua se eu quiser. Pronto. Agora eu me tornei o lobo do fogo. Olha só que maneiro, cara. ROW! Nossa! E esse daqui é o poder base dele. É o poder base. Ou seja, é o poder mais, mais fraquinho dele que ele faz isso daqui. Eu sou contra fogo, né? Ah, lá. Eu sou contra... Quer dizer, contra não, né? Eu sou a prova do fogo, né? Que legal. E eu posso aqui evoluir ainda, é isso? É isso mesmo. Nossa, eu consigo evoluir. Ah, legal. Eu consigo... Meu Deus, meu Deus. Vai acabar minha moeda. Vai acabar minha moeda. Calma lá, cara. Vai acabar minha moeda. Vai acabar tudo. Meu Deus do céu. Acabou minha moeda. Eu entendi. Cada lobo, eu vou ter que evoluir a vida dele. Porque o lobo que eu consegui evoluir a vida é esse normal aqui. Ai, ai, ai. Eu não devia ter evoluído, então. Eu fiz cagada. E realmente aqui não foi uma boa ideia, não. Agora, eu vi nesse daqui, eu tenho menos vida. Mas tá bom, né? Tá bom. Fazer o quê, né? Eu quero testar minha força antes de falar com o chefia ali, ó. Eu quero ver o quão forte... Nossa, cara. Olha a minha pisada. Eu consigo pisar aqui, ó. Será que eu consigo andar no fogo? Na lava? Ia ser top. Não consigo. Tá, mas eu quero testar aqui os meus poderes. Vamos ver. Vem cá, vem cá. É, é que o magma, ele meio que é a prova do fogo. Ah, cara. Meu Deus, eu não consigo atacar então, porque o cara é a prova de fogo. Tá, eu vou ter que conversar com o chefão mesmo. Conversar com o chefão aqui. Depois eu testo meus poderes. Fala, chefia. Como é que você tá, meu parceiro? Eu quero ser igual a você. Pera aí. Eu sou igual a você. Só que você é maior. Tá legal. Ele pediu pra eu completar em menos de um minuto um circuito de fogo aqui. Eu preciso mostrar que eu sou rápido. Porque aparentemente esse daqui, o quesito deles, assim, top, é que eles são muito rápidos. Então, eu tenho que tentar completar esse sistema dele em menos de um minuto. Se eu conseguir fazer isso, ele vai me dar o poder mais forte dos lobos de fogo. Espero que eu consiga. Caraca. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita. Bateu 20 segundos. Eu espero que eu consiga. Meu Deus, meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ligeiro, ligeiro. Vamos. Usei meu poder. Eu achei que meu poder... Nossa, eu tô com fome? Não, 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 não. Eu não consegui correr uma hora ali, gente. Meu Deus, tô lascado. Tô lascado, gente. E se eu não conseguir agora? Aonde que é a linha de chegada desse lugar? Não faço a mínima ideia. Tá, vamos correndo. Vamos correndo. Tem um baú aqui. Eu vou pegar? Eu vou pegar? Eu vou pegar esse baú aqui. Oh, para de bater pegar. Não tem nada que presta. Não tem nada que presta. Lascou. 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 Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Cheguei. Nossa. Meu pai amado do céu. Quase que eu não consegui porque eu fui abrir o baú. Meu Deus do céu. Eu cheguei em 58 segundos? Impressionante, pessoal. Se não vale se eu gostei, não sei o que vale. Tá. Ele viu. Viu que eu sou bom. Gostou do que viu, chefe? Agora eu desbloqueei o Fire Strike. Eu acho que vai ser tipo uns meteoros. Eu não sei. Vamos descobrir. Vai. Três, dois, um. Nossa. Que isso? Eu dou um mega pulão e eu viro um meteoro. Ai, 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 ai. Pode vir qualquer bicho aqui agora. Nossa. Vamos ver aqui. Nossa. Eu sou um meteoro. Ah, eu posso nadar na água ainda. Ai, que beleza. Eu achei que ia ser contra a água, alguma coisa assim. Eu quero testar. Lutar contra monstros normais com esses meus poderes aqui. Vamos ver. Fogo. Caraca. Olha só. Os bichos não conseguem nem chegar perto de mim. Isso é ótimo. Eu consigo derrotar eles rapidinho. Tá. E o poder do meteoro. Tá. Bem, esses pilares aqui de fogo aqui são muito mais poderosos ainda. Mas, ó. Vamos ver. Toma. Cara, eu não consigo utilizar meu poder direito. Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Beleza. Agora vai. Nossa. Cara, eu consegui usar o poder aqui agora. Mas, meu Deus do céu, é difícil usar esse poder do meteoro, hein. Vou usar de novo aqui. Ó. Vamos lá. Toma. Não consegui de novo. Eu preciso... Sei lá. Eu não entendi como é que faz aqui. Se eu tenho que pular neles aqui de novo, eu não saquei. Ó. Pronto. Eu só sei que eu dou um mega pulo. Isso é muito legal. Vai. De novo. Roll. Nossa. Quando eu utilizo esse poder pra dar o pulo, ele já dá muito dano, na verdade, né. É. Ele é bem poderoso, cara. Dá pra farmar bastante com esse lobo aqui. Ele é muito forte. E olha só. Consegui quatro elementos. Falta só o elemento floresta pra finalmente conseguir evoluir e ficar forte o bastante pra poder virar também um lobo da lua e proteger o lugar todo. Porque até agora eu já desbloquei aqui o lobo da cerejeira, que é um lobo que tem poderes de cura. O lobo do gelo, que tem um poder muito forte de paralisar os inimigos e tem uma força muito forte. Também o lobo do fogo, que deu um bug aqui. Eu não tô conseguindo ver ele, mas ele tem o poder de ser muito rápido. Agora o nosso objetivo é virar o lobo da floresta. E hoje eu vou me transformar no lobo da floresta. Exatamente. Eu tenho um baú do meu lado já. Que coisa boa. Já começa com uma boa recepção. Gostei. E ó, eu sou um lobo do fogo. Eu sou praticamente inimigo deles. Deixa eu virar aqui a minha forma mais humanoide aqui. É, tudo bem? É, eu vou voltar na minha forma aqui, ó. Lobo de fogo. Lembrando, ó, que eu já tenho quatro formas de lobo. O lobo normal, o lobo de cerejeira, de fogo e de gelo. E eu tenho mais dois lobos pra desbloquear. O lobo da floresta e o lobo da lua. Que tem ditados por aí. Tem lendas dizendo que ele consegue até mesmo voar. Exatamente. Aliás, eu tenho que botar minhas moedas aqui. Só que eu não tenho nenhuma moeda ainda. E pra conseguir moeda, não tem outro jeito. É derrotando mobs ou é comprando moedas. Aliás, caraca. Esse daqui é um lobo de, de, da floresta. Cadê o chefe de vocês? Ah lá, o chefe de vocês. Ah lá. Caraca. Nossa, mas eu acho que é o lobo mais legal de todos. Até mais legal que isso meu do fogo. Ah não, eu quero virar esse lobo aqui. Só que pra virar esse lobo, eu preciso comprar, que nem eu falei. E é mais ou menos 70 moedinhas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que você pode aqui, ó. Ó, um pão, ele dá por quatro moedas. Caraca, eu posso comprar se eu quiser. E tem osso aqui, ó. Vou dar por uma moeda só. É, não valeu a pena não. E tem isso aqui também, que eu tenho esse negocinho aqui. Bagas brilhantes. Tá, eu tenho 17. De longe eu sei que não é o suficiente aqui, olha só. 17 não vai encher quase nada lá. Encheu só até aqui. Então tá na hora de mostrar pra que que serve um lobo de fogo. Eu vou lutar contra os mobs pra conseguir o máximo de moeda possível. Cada mob que eu derroto, eu ganho duas moedas. Aqui, ó. Aqui é o lugar dos mobs, provavelmente. Só pular aqui e vocês estão lidando com o lobo do fogo. Ou seja, o negócio aqui não é brincadeira. Mano, eu vou acabar com essas aranhas aqui agora. Toma, aranha! Molezinha aqui, ó. Ninguém consegue chegar perto de mim porque eu sou muito forte. Eu vou juntar mais mobs aqui, ó. E vou usar o meu poder mais forte aqui também. Vem cá, rapaziada. Beleza, eu vou... Tá bom esse daqui, vai. Super pulo, meteoro! Toma! Ah, acabei com todos. Sai fora aqui, galera. Sai fora. Ah, e aí é moleza, seu lobo de fogo. Toma aqui! Mais um. Beleza. Deixa aqui, ó. Esse daqui é o bom, que ninguém consegue chegar perto de mim. Ou seja, eles também não podem me atacar. E aí é só utilizando aqui, ó. Toma em todo lugar que vai acabando com todos os mobs em volta. Toma aqui! Meu poder não funcionou. Eita, tá queimando a floresta toda. Eu acho que vai dar briga entre o pessoal aí do reino. Aí vai dar ruim esse negócio aqui, mas tá bom, né? Porque é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, né? Mas o que acontece? Tá rolando uma briga. Rola uma briga entre os lobos elementais. E eu vou ter que unir eles virando o lobo da lua e criando-lhe o totem da lua. Basicamente é isso. E pra isso eu vou ter que virar todos os lobos. Sai fora! Beleza, já consegui 40 aqui. Praticamente metade do que eu preciso. Eu vou tentar utilizar um outro lobo aqui, ó. Pode ser o lobo do gelo. Ele é um lobo forte também. Não é tão forte quanto do fogo, eu acho. E aqui, ó. Paralizamento. Paralisei todos. Joga gelo. Caraca, esse poderzinho do gelo aqui é muito brabo. É um poder muito forte. Aqui, ó. Acaba qualquer um. Fácil, fácil. Fora que eu posso chegar aqui, ó. Congelamento. Valeu, amigão. Toma aqui. E isso paralisa qualquer adversário que entra no meu campo de batalha aqui, ó. Valeu, sai de perto. Isso, rapaziada. Sai fora, sai fora, sai fora. Isso. Ó, e eu também tenho como usar os poderes aqui da cerejeira aqui, ó. E eu posso eu mesmo me curar com esse poder. E eu jogo esse poder aqui, ó. Que afeta todos os mobs em volta. Chama explosão de Sakura. Brabo demais. Valeu. Esse poder aqui é um dos mais brabos, tá? Parece que ela é uma loba aqui fraquinha, mas não. Rapaz, olha lá. Acaba com tudo em volta. Vai moscando isso daqui. Não é qualquer coisa, não. Ai, tá longe de ser fraco esse poder aqui, ó. Os mobs vão tentando chegar perto de mim. E eles são automaticamente atacados e são derrotados. Eu vou ganhando as moedas deles. Bem, ó. Já tenho o suficiente. Ai, meu Deus. Beleza, pessoal. Já tenho aqui as moedas suficientes pra conseguir evoluir meu lobo. Quer dizer, evoluir não, né? É virar o lobo da floresta. E aí é só chegar até aqui e colocar todas as minhas moedas. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. E foi! Modo lobo da floresta adquirido. Olha isso, gente. Deixa eu ver o meu poder aqui, ó. É... Presente da floresta chama o meu poder. Eu não sei o que faz porque só dá pra afetar mobs que são inimigos, no caso, né? Provavelmente o poder... Todo poder é assim. E eu também tenho o poder chamado tornado de folha. Nossa, eu preciso ver isso daqui. Só que eu preciso desbloquear esse poder aqui. É só o chefe. Que isso? Eu dou double jump. Nossa, esse poder aqui é o que eu mais queria de todos. Era o que eu mais queria de todos aqui, ó. Deixa eu ver o meu poder, vamos ver. Ah... Ô, loco! Ué? O mob é queimado? É tipo um veneno da floresta? Será que é tipo isso? Ah, não. Estão pegando fogo. Ah, não. É porque eles são... Ah, é. Eu não sei, na verdade. Ah, eu acho que eu sou... Não, eu não estou entendendo. A gente vai descobrir daqui a pouco. Eu vou ter que ir lá conversar com o chefe primeiro. E aí ele vai me explicar que poder que é esse aqui. Eu não estou entendendo o que é esse poder aqui, ó. É presente da floresta. Porque assim, ó. Ele não recupera a minha vida. Ele não dá dano no inimigo. Eu não sei o que ele faz, mas a gente vai descobrir. Aí é só conversar com o lobo alfa. Querido papai lobo alfa! Fala, amigão. Eita! Ele quer que eu faça em dois minutos esse negócio aqui, gente. Meu Deus do céu. Eu não entendi, mas aparentemente eu consigo curar os meus aliados com o meu poder. É assim, não é aqueles poder que a gente... Ah, nossa, que legal. Mas eu tenho que... Caraca, eu tenho que fazer isso aqui em dois minutos. É... Parece fácil, mas deve ser um caminho longo então, né? Se ele está me dando dois minutos para fazer isso. Eita! Aí, beleza. E aí ele vai me dar o poder mais forte dele, que é o tornado de folha. Meu sonho, meu sonho é usar esse tornado de folha aqui. Rapaz do céu. Onde que é o caminho? Ah, é para cá mesmo? Espero que seja, gente. Caraca, é muito confuso esse caminho aqui, meu Deus. Onde que eu tenho que ir? Eu não estou entendendo. Tá legal. Espero que eu não tenha me perdido aqui. Ai, ai, não, 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 não. Eu caí. Eu caí, não, eu caí. Cara, eu caí. Nossa, recomeça tudo de novo. É uma punição mesmo, hein? Tá legal. Finalmente, cheguei onde eu estava antes agora. Mas por que eu tenho que... Ah, eu tenho que testar minhas habilidades dele. Que é saber se eu sou um... Um lobo da folha raiz mesmo aqui da parada. Que consegue pular em árvore, em árvore. Acho que eu sou o que? Um macaquinho? Que negócio que é esse? Cheguei? Completei a missão? Ótimo. Em menos de dois minutos, que era o que ele me pediu. Que bom. Fala, lobo alfa, por favor. Só me dá o poder, pelo amor de Deus. Isso! Ele vai me dar o tornado. Olha só, sou igualzinho ele, hein? Rapaz, a gente parece que é irmão gêmeo. Vamos dar uma olhadinha, pessoal. Eu quero ver muito esse tornado aqui. Eu quero saber o quão forte é esse tornado aqui. Porque esse poder aqui, ó... Ó, eu entendi. Ele tem um poder aqui também, esse daqui, pelo que eu saquei. Ele consegue fazer crescer as plantas. É assim, eu quero crescer a planta. Eu não quero crescer a planta. Aqui, ó. Eu não quero. Eu não tenho vontade de crescer uma planta, não. Mas se esse daqui, o poder do tornado, vale a pena, né? Ó, aí vai ser bacana. Chegou aqui o mob. Vem cá, 3, 2, 1 e... Nossa! Maneiro, 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 maneiro. Pera aí. É que eu joguei ele na parede, mas eu vou jogar no meio de tudo aqui, então, ó. Ó. Nossa, eu crio um tornado aqui. Eu controlo o tornado? Não, acho que não. Aqui, ó. Olha! Eu vou criar um tornado... Caraca, um tornado de folha. É. Assim, ele é menor do que eu pensei. Eu achei que ia ser maior. Mas, ó, ele fica atacando os mobs, esse tornado aqui. É um tornado que ele tem que parecer vida própria aqui, aparentemente. Ele consegue falar, consegue fracar à vontade, como ele quiser. Ó, assim, é um poder que faz confusão. Mas eu acho que o melhor até agora, quesito de poder de fogo, é o lobo do fogo, né? Assim. Não tem jeito. Ele é muito poderoso, o lobo do fogo. Olha só, gente. E agora, eu tô aqui nesse lugar. Onde é o templo do lobo da lua. E, basicamente, eu acho que eu vou poder fazer... Tipo, virar o lobo da lua, né? Se eu quiser. Aqui, ó, ele tá me chamando de mestre em todas as formas. Agora, se eu quiser, eu posso virar também o lobo da lua. É o que ele tá me falando. Só que pra isso, ó, eu preciso desbloquear a forma do lobo da lua. Deixa eu ver se é mais cara essa forma aqui. Mas não, aparentemente não. Eu vou poder desbloquear tranquilamente. Ah, legal, hein? Finalmente, pessoal. Vou poder me transformar no poderosíssimo lobo da lua. Transformação! É! Virei aqui, ó, o lobo deus. E eu tenho dois poderes. Um deles chama Elemental Harmony e o Starfall. Vamos ver o que o Starfall faz. O que é isso? Caraca, eu lanço umas estrelas do céu. Caraca, beleza, tá? Agora eu tenho que falar com o lobo deus aqui, ó. Que é esse daqui. O lobo chefão aqui. O da lua. Elemental da lua. Vamos ver. Ó, é o seguinte. Ele tá falando pra eu encontrar ele lá nas ilhas de cima. E que eu consigo voar. Será que eu consigo voar mesmo, cara? Eu realmente não sei não, hein? Mas tá bom. Ele falou que eu consigo voar dando dois... Não. Ah! 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 Eu nem sei se eu quero encontrar ele não, cara. Isso aqui é tão maneiro. Ah! Aqui, ó. Deixa eu descer. Fru! Desci. Fala, chefe. Ah! Como é que você tá, amigo? Cheguei. Tá. Ele quer que eu faça um desafio. Ele quer fazer um desafio comigo de... Astral Challenge aqui. Que é voar da lua aqui. Eu não sei. O que é isso? Ele quer que eu faça alguma coisa em três minutos. O que é isso? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho um desafio agora pra fazer aqui, ó. Opa! Meu Deus do céu. Que desafio difícil, meu Deus do céu. Que é isso? Eu não tô sabendo controlar isso aqui. Eu não tô sabendo controlar esse poder direito, rapaziada. Mas ele quer que eu use esse poder aqui, ó. Em três minutos, faça tudo que ele tá pedindo. Meu Deus do céu. Ai! Ai! Espero que dê certo. Eu consigo andar pelo céu. Isso aqui é muito maneiro. Impressionante como eu tô correndo no céu, né? Eu sou tipo aquelas renas do Papai Noel. Caraca, agora que eu parei. Eu não preciso só andar, só. Eu posso dar uns jatinhos aqui, ó. Toda vez que eu aperto shift, eu dou meio que uma voada. Eu dou um super... PUM! Não sei explicar isso aqui, pessoal. É um super dash. Um super saltão no ar. Olha só isso aqui. Eu não tinha reparado que era isso. Agora tudo ficou mais fácil agora. Cheguei. Consegui. Completei o desafio dele. E agora ele vai me entregar? Não, não, não. O que é isso? Não. Ele vai... Ah, tá. Ele vai me entregar, assim, o poder aqui. Que é um poder, aparentemente, que eu vou soltar meio que assim, todos os elementos juntos. Esse aqui, aparentemente, é o elemento junto, esse lobo da lua. Tá, pessoal. Eu tenho que testar esse poder aqui. Pra isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Ainda tem que deixar meu lobo no mais forte possível. Isso aqui a gente já vai fazer. Mas antes, eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero lutar contra uma criatura, né? Pra testar meus poderes. Aliás, o que é isso aqui? Tem um negócio aqui, ó. Nossa, tinha um negócio de ganhar moeda aqui, ó. Cada lobo que eu liberasse, eu ia ganhando uma moeda. Eu não sabia dessa. São conquistas. O que é isso aqui? Ó, derrota Ender Dragon. Então, é pra derrotar os mobs. Se eu for derrotando os mobs, eu vou ganhando recompensas também. Isso eu não sabia, hein? Ó, agora, eu sou um lobo voador, né? Então, eu consigo chegar onde eu quiser voando aqui, ó. Tá legal. Tô aqui. Deixa eu testar meu poder aqui com todos os elementos. Nossa! Que isso? Fogo. Olha lá, eu solto todos os poderes juntos ao mesmo tempo aqui, ó. Eu solto gelo. Poder de floresta. Poder de cura. Poder de gelo. E o poder do fogo ao mesmo tempo. Caraca! Olha isso aqui. Nossa! É todos os poderes juntos mesmo. E eu também tenho poder aqui, só tá meteoro do céu. Rapaz, chega perto de mim pra você ver o que acontece. Toma! Nossa, esse poder aqui é brabo, hein? Esse poder aqui é brabo. Gostei demais. Ó, pessoal. Além de ficar congelado... Nossa, ele se lasca completamente aqui. Esse lobo aqui é o mais OP de fato. Ó, pra deixar meu lobo o mais forte possível, vou precisar de bastante dinheiro. Não é qualquer moedinha que vai conseguir deixar eu tão forte. Afinal de contas, esse aqui é o lobo da lua, né? E ó, acho que o máximo de nível dele é o 4. Pra deixar o mais forte, tem um lugar que é o melhor de todos. Eu não sei se você acompanhou todos os episódios aqui, ó. Dessas batalhas pra virar lobo elementais aqui. Mas a Kill do Fogo é o melhor de todos quando você encontra o Magma aqui. O Magma Cube. Ele é o mais OP pra pegar. Ah lá, o Magma Cube. Ele é o mais top de todos aqui, rapaziada. Porque ele vai dropando, é... Ele vai nascendo, né? Outros Magma Cubes. E esses Magma Cubes aí, cada um deles conta como duas moedas. É uma coisa muito complexa. Mas a questão é o quê? Cada um do Magma Cube, cada vez que eu derroto um Magma Cube, eu vou ganhando dois. E é isso. Eles vão multiplicando por dois cada vez que eu vou derrotando. Olha só isso aqui. Tem tudo isso aqui. Tem uns dez Magma Cube aqui. Cada um deles vai dar dois pra mim cada vez que eu derrotar eles. Entendeu? Mesmo já tendo derrotado a forma grande deles. Isso é muito OP, cara. Olha lá, eu tô com 184 já. Muito OP. Muito OP demais aqui, ó. Toda vez que eu derroto, tem esse Magma Cube que aparece infinitamente aqui pra mim. Eita, eu vou ser derrotado? Nossa, mas eu sou o lobo mais forte e vou ser derrotado como assim? Eu não posso ser derrotado? O que é isso? Vou passar vergonha aqui? Olha só, eu já tô com 280. E eu, sei lá, fiquei aqui no máximo três minutos. Isso é muito OP. Fora que eu ainda posso vender esse negócio de Magma deles aqui, ó. Que dropa. Mas eu tô achando que esse meu poder aqui, de soltar asteroides aqui, eu acho que ele é mais forte ainda, hein, pessoal? Tô vendo aqui. Olha só, eu vou soltar ele aqui. Vai acabar com todos os mobs que estão em volta de mim. Olha lá. Ele é hit kill nos mobs que estão aqui em volta de mim. Ó, eu tô com 460, né? Eu tô achando que isso aqui já é mais que o suficiente, né? Mas por garantia também. Aqui, ó. Vou vender pra esse cara aqui. Essas mesmas coisas aqui. Cheguei até aqui. Beleza. Vai lá. Coloca todas as moedas aí. Nossa, eu tenho moeda infinita, pessoal. Graças aos poderes do lobo da lua, eu tenho moeda infinita pra virar de fato um deus. Pronto. Agora eu vou poder virar minha forma máxima. Com nível 5, na verdade. E olha a minha vida aqui embaixo. Minha vida aqui, ó. Tem mais de duas barras já. Ó, louco. Na verdade, eu posso ficar mais forte ainda. Aqui, ó. Agora sim. Tô na minha forma máxima. Com o máximo de vida. Quem pode, por acaso, me derrotar? Agora é impossível. Olha só a minha forma humana, o deus da lua. Que da hora também, hein? Ó, pra testar minha força, eu gostaria muito de invocar um Arden aqui pra ver o quão forte eu consigo ser utilizando os meus poderes da lua. Vamos ver aqui, ó. Sai fora, rapaz. Sai fora. Você tá ali dando... Nossa, mas ele é forte. Caraca, ele é pancada, hein? Eu não sei se vou conseguir, não. Bem, eu só acho que o meu espalho tá por aqui também. Toma aqui, ataque da lua. Ataque da lua nele. Beleza. Toma aqui. Roll. Beleza. Usei meu poder ali, ó, pra congelar ele e atacar ele ao mesmo tempo. Nossa, ele acabou comigo. Ele detonou comigo, mas tá bom. Tá, talvez na minha segunda vida eu consigo. Toma. Joguei fogo nele. Caraca, mas ele... Nossa, eu acho que nem com o meu poder da lua eu consigo derrotar ele direito, hein? Eu não posso deixar ele chegar muito perto de mim, porque quando ele chega perto de mim que é o problema principal. Olha lá. Nossa, ele solta os poderes dele muito fortes. Tá, eu vou fazer cair lua na cara dele. Ótimo. Poder de gelo. Esse poder de gelo aqui que me ajuda realmente. Que aí ele não consegue me acertar. Ai. Acabou comigo. Vou jogar mais lua na cara dele. Toma. Eu vou tentar arrebentar com a cara dele. Vamos ver se eu consigo. Será que dá certo isso aqui? Aqui, ó. Congelei ele de novo, sem vergonha. Acabei. Nossa, eu consegui acabar com ele. Foi assim, três vidas pra acabar com ele. Mas deu pra ver que a gente tem uma residência gigante. É, rapaz. Eu acho que é uma realidade. Se quiser acabar com o EnderGrow, eu consigo também, hein? O logo da lua, de fato, é o mais forte de todos. Clique no vídeo que tá aí na tela pra continuar se divertindo.